Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. A nossa aula de hoje também é voltada para a resolução de algumas questões referente ao calendário nacional de imunização da criança. Então, para você que gosta desse conteúdo, que acha esse conteúdo relevante, deixe o seu like, deixe o seu comentário, aproveita para se inscrever também no canal, que aí você vai estar recebendo as nossas próximas aulas assim que elas forem postadas. Então, vem comigo nessa aula de hoje para a gente discutir e resolver algumas questões referentes ao calendário nacional de imunização da criança. Nós temos aqui a nossa primeira questão, que é uma questão de contraindicação de vacina. Então, a contraindicação é entendida como uma condição do cliente a ser vacinado que aumenta muito o risco de um evento adverso grave ou faz com que o risco de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença contra a qual se deseja proteger. Então, constitui uma contraindicação comum a todo imunobiológico. Então, vamos analisar as alternativas, aquela que traz uma contraindicação que é para todos os imunobiológicos. Alternativa A, doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente há menos de seis meses. A doença neurológica não se caracteriza aqui como uma contraindicação comum a todos os imunobiológicos. Então, dependendo da situação da doença neurológica, algumas vacinas podem ser administradas, principalmente as vacinas de agentes não vivos. Então, ela não é uma contraindicação comum a todos. Alternativa B, uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral também não é uma condição aqui que vai contraindicar, tá? Talvez seja uma situação de adiamento de vacina, tá bom? Mas isso não contraindica. A alternativa C, convalescência de doenças agudas também não é uma contraindicação. Pode até ser uma condição de adiamento da vacina, né? Caso a pessoa ou a criança esteja ainda em convalescência, aguardar um pouquinho, né? Para que ela se recupere definitivamente da doença aguda e sim administrar em seguida a vacina. Então, ela não é uma contraindicação, ela é uma situação de adiamento. Contraindicação é quando eu tenho uma condição que o risco, ele é maior do que o benefício, né? Da vacina. Então, só nos resta aqui a alternativa D, que é a ocorrência de hipersensibilidade, que é uma reação anafilática confirmada após a administração de dose anterior. Então, quando eu tenho uma reação anafilática, né? Uma ocorrência de hipersensibilidade naquela vacina que foi administrada anteriormente, a contraindicação aqui é o quê? Não vacinar a dose subsequente, tá? Então, por isso, ela é uma contraindicação comum a todo imunobiológico. Então, se a pessoa apresentou essa reação de hipersensibilidade àquela vacina, a orientação é o quê? Não vacinar as doses subsequentes, porque ela está contraindicada, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Nessa próxima questão, Então, a vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento em diferentes regiões anatômicas e vias de administração. São exemplos de vacinas que não devem ser administradas simultaneamente, mas respeitando o intervalo de 30 dias entre uma dose e outra. Então, nós temos aqui algumas situações, né? De vacinação simultânea. Lembrando que grande parte das vacinas, elas são feitas no mesmo dia, né? Nós temos vacinas pela via subcutânea, pela via intramuscular. Então, algumas vacinas a gente pode, sim, vacinar simultaneamente. Mas existe aqui algumas orientações do Ministério da Saúde em relação às vacinas vivas de agentes vivos e que são vacinas que imunizam doenças causadas por vírus em crianças menores de dois anos que não devem ser administradas no mesmo dia, né? E que devem ser administradas respeitando esse intervalo aí de 30 dias. Então, vamos analisar aqui. A alternativa A, febre amarela e influenza. A, febre amarela, né? É uma das vacinas que faz parte, né? Que se enquadra aqui nessa vacinação simultânea. Mas a influenza, ela não se enquadra, tá? Até a influenza que é, ela é produzida por um agente não vivo. Então, não tem problema vacinar. Febre amarela e influenza no mesmo dia. VIP e influenza. Também, né? São duas vacinas não vivas e pode, sim, ser feito no mesmo dia. Febre amarela e tripse viral, aí existe realmente uma recomendação do Ministério da Saúde, principalmente para as crianças menores de dois anos, tá? Que inicialmente precisam começar, né? Com a febre amarela aos nove meses e posteriormente aos doze meses com a tripse viral. Caso a criança não tenha recebido a febre amarela aos nove meses e ela chega aos doze meses, já com a idade de fazer a tripse viral, então a preferência aqui é vacinar a que está mais atrasada, que no caso é a febre amarela, e dar um intervalo ali de trinta dias para que seja feita, então, a tripse viral, tá bom? Uma condição de proteção mesmo imunológica, né? Até por conta que essa resposta imunológica, ela pode interferir aqui em ambas as vacinas. Então, a ideia é criar imunidade específica para aquela doença. E aplicando as duas ao mesmo tempo, principalmente em crianças menores de dois anos, pode ter essa resposta ali imunológica alterada, tá bom? Então, a alternativa C é a nossa resposta correta para essa questão. Nessa próxima questão, vacinas são preparações que, ao serem introduzidas no organismo, desencadeiam uma reação do sistema imunológico, estimulando a formação de anticorpos e tornando o organismo imune a esse agente e as doenças que elas provocam, né? Então, segundo o atual calendário nacional de vacinação, 2021-2022, para um lactente de três meses, o esquema vacinal correto é, já que ela já recebeu algumas vacinas ao nascimento, aos dois meses, né? Mas, aos três meses, ela tem uma vacina específica. Então, para concurso, normalmente, de calendário de criança, eles vão pedir a idade e a vacina preconizada para aquela idade, tá? Então, olhando aqui as alternativas, a letra A, a primeira dose da vacina pneumocóxica 10 valente. A vacina pneumocóxica, a primeira dose, ela é feita aos dois meses e não aos três meses, tá? Dá uma olhadinha lá na nossa aula de calendário para você atualizar aqui nessa questão. Alternativa B, dose única da vacina contra a febre amarela. Também dá uma olhada lá na nossa aula de calendário, que a febre amarela é uma vacina que é feita, a dose inicial em criança é a partir dos nove meses, tá bom? E não aos três meses. Primeira dose da vacina tripse viral, a primeira dose, ela é feita na idade de 12 meses, tá bom? Então, só nos resta aqui a alternativa D, que é a primeira dose da vacina meningocóxica C. E aí ela vai receber a primeira dose aos três meses e a segunda dose vai ser feita aos cinco meses. Nessa próxima questão, as vacinas estão entre as principais conquistas da humanidade. Os avanços na área de doenças imunopreveníveis são responsáveis por uma mudança do processo de saúde-doença no mundo. Segundo o calendário nacional de vacinação de 2022, para um lactante de seis meses o esquema vacinal correto é. Então, novamente lembrando, né, que questões que trazem vacinação de calendário, a gente precisa realmente lembrar qual é a idade e qual é a vacina que a criança precisa receber naquela idade, se é a primeira, se é a segunda dose, se é reforço, isso é importante também saber. Então, eu tenho uma criança aqui de seis meses, qual é o esquema correto para essa criança? Alternativa A, pentavalente, VIP e pneumocóxica? A gente viu que a pentavalente são três doses, né, que é feita aos dois, quatro e seis meses. Então, a pentavalente, como vocês observam aí nas alternativas, ela está em todas as alternativas. Então, a pentavalente é uma vacina que, sim, né, a criança vai receber aqui aos seis meses. Agora, a VIP e a VOP, né, gente? A VIP, a gente viu que a criança, ela inicia as três doses iniciais, né, com, da, contra a poliomielite, com a vacina inativada da poliomielite, que é a VIP, tá bom? Então, as primeiras três doses, ela é feita com VIP e o reforço vai ser feito com VOP, porque a VOP, ela é reforço, né, aos 15 meses, primeiro reforço, e o segundo reforço aos quatro anos, tá bom? Então, nesse caso aqui vai ser a VIP. Então, se eu tenho pentavalente VIP, então, eu já vou excluindo aqui a alternativa D, que a VOP, ela não faz parte da vacina nessa idade da criança. Agora, a gente está em dúvida na pneumocóxica, na meningocóxica C, né? Então, a pneumocóxica, ela é feita, são duas doses iniciais que a criança recebe, e aí ela faz um reforço, né, tanto da meningocóxica quanto da pneu aos 12 meses, que é um ano de idade. Mas, a pneumocóxica, ela é feita realmente junto com a penta e com a VIP, na idade de dois meses e quatro meses, tá? Então, não é aos seis meses. Seis meses eu não tenho mais pneumocóxica. E a meningocóxica, ela é administrada sozinha, na idade de três meses e cinco meses, tá bom? Então, aos seis meses eu não tenho mais aquelas quatro vacinas que a criança já, que a criança recebeu aos dois e aos quatro meses, né? Eu vou ter só penta valente e a VIP aqui aos seis meses, tá bom? Então, nossa resposta correta, alternativa C. Nessa próxima questão, a doença meningocóxica tem distribuição global, podendo ocorrer surtos ocasionais e epidemias em qualquer país do mundo, sendo o sorogrupo C o segundo mais frequente. Em 2010, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, incorporou no calendário básico de vacinação da criança a vacina meningocóxica C conjugada, utilizada para prevenir as doenças provocadas pela bactéria necessária meningitiditis do sorogrupo C. O Ministério da Saúde indica as seguintes doses em crianças menores de dois anos para a prevenção da doença. Então, né, gente, já falei um pouquinho nas questões anteriores, né, um pouco sobre a meningocóxica, mas vamos identificar aqui que ele quer saber quais são as doses que a criança precisa receber menores de dois anos, tá bom? Então, vamos lá, alternativa A. Primeira dose aos dois meses de idade, segunda dose aos quatro meses e a terceira dose aos seis meses de idade. Vamos só lembrar aqui que a meningocóxica é uma vacina que a criança recebe duas doses iniciais, menor de um ano, e com um ano ela vai fazer um reforço, tá? Então, não tem terceira dose da vacina meningocóxica. Logo, as alternativas que trazem terceira dose já estão excluídas, né? Então, a alternativa A traz terceira dose, a alternativa B traz terceira dose e a alternativa E também traz terceira dose, tá bom? Então, essas três alternativas já estão eliminadas porque a meningocóxica são duas doses iniciais e um reforço aos 12 meses. Então, vamos lá para a alternativa C. A primeira dose aos três meses de idade, a segunda dose aos cinco meses e uma dose de reforço aos 12 meses de idade. é a nossa resposta correta, tá? Porque a primeira realmente é feita aos três meses e a segunda aos cinco meses e o reforço aos 12, ok? Então, a alternativa C é a alternativa correta para essa questão. Nessa próxima questão, as vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nas quais são estabelecidos os tipos de vacina, o número das doses, do esquema básico e dos reforços, entre outros aspectos. Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o Programa Nacional de Imunização define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. No que se refere ao calendário vacinal das crianças? É correto afirmar que? Então, olhando aqui para as alternativas, ele traz aqui nas alternativas a idade de dois meses da criança. Então, vamos lembrar, né, qual é a vacina e qual é a dose que a criança recebe aos dois meses de idade. Então, lembrando, né, da nossa aula de calendário, para quem não sabe, a gente tem uma aula aqui no canal, né, eu tenho uma aula gravada só falando sobre calendário de vacinação da criança, tá bom? Vou deixar aqui no link da descrição essa aula para vocês, para vocês estudarem um pouco mais, aprofundar nessa parte aqui de calendário, tá bom? Então, né, aos dois meses, a criança vai receber quatro vacinas. Aí nós temos o quê? A pentavalente, a VIP, a pneumocóxica e a rotavírus, tá bom? Isso, a primeira dose. Então, ele está pedindo aqui, aos dois meses de idade, qual é a vacina que a criança vai receber. Então, a alternativa A, ela está errada por quê? Porque ela traz aqui a VOP, a gente falou que a VIP, não a VOP, tá? Então, por isso a alternativa A está eliminada. Na alternativa B, ela traz aqui, ó, a segunda dose, né? Não é a segunda dose, aos dois meses, é a primeira dose da penta, da VIP, da pneumocóxica e da rotavírus. Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C, aos dois meses, a criança deverá receber a primeira dose, né? Tá certo até aí. Das seguintes vacinas, penta-valente, vacina ativada poliomielite, pneumocóxica e da desvalente e rotavírus. Está certo. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, eu tenho um lactante de 12 meses, com esquema vacinal completo até então. Então, necessita receber as vacinas para a sua idade. Quais seriam administradas, hein? Então, eu tenho uma criança aqui de 12 meses, que o esquema dela de vacina está completo, mas que ela precisa receber uma vacina, né, algumas vacinas na idade de 12 meses, tá bom? Dá uma olhada na nossa aula lá de calendário. Então, vamos lá aqui para a alternativa A. Primeiro reforço de DTP, tripse viral. Bem, o primeiro reforço da DTP, para quem não assiste a nossa aula, né, de calendário, a DTP é uma vacina de reforço, tá, de reforço, né, ela vai reforçar a vacina pentavalente e elas são dois reforços de DTP. Então, o primeiro reforço é feito na idade de 15 meses, tá bom? Então, não é essa vacina que a criança vai receber aos 12 meses. A tripse viral, ela é feita aos 12 meses, a primeira dose, né, contra sarampo, ali, rubéola e cachorro, na idade de 12 meses. Mas a DTP, o primeiro reforço não é aos 12 meses, então não é a alternativa A. A alternativa B, reforço pneumocóxica desvalente, reforço meningocóxica C e primeira dose de tripse viral está certo, porque o reforço da pneumo e da meningo são feitas juntas na idade de 12 meses, tá? Eu falei anteriormente numa outra questão, que a pneumo e a meningo, a criança recebe duas doses iniciais e vai fazer um reforço aos 12 meses, tá bom? Então, e a tripse viral é a vacina também que recebe nessa idade de 12 meses, então essa é a alternativa correta para essa questão, alternativa B. Nessa próxima questão, Carla, 28 anos, procurou o posto de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela, pois em alguns dias iria viajar para um município considerado área de risco. Ela informou ao profissional de saúde que tem um filho de 4 meses e que ainda está amamentando. Nesse caso, como a viagem não poderá ser adiada e a vacina se faz necessária, a recomendação do Ministério da Saúde é que, letra A, o aleitamento não deve ser suspenso, pois não há evidência de transmissão pelo leite materno. Alternativa B. O aleitamento materno deve ser suspenso por 5 dias após a vacinação e depois pode ser retomado normalmente. Alternativa C. O aleitamento materno não deve ser suspenso, uma vez que a vacina é indicada para a criança a partir dos 4 meses. Alternativa D. O aleitamento materno deve ser suspenso, preferencialmente por 28 dias após a vacinação. E letra E. A vacina não deve ser aplicada e a paciente precisa ser orientada a fazer o uso de repelente e evitar áreas de mata. Então, vamos lá analisar aqui, né gente? A recomendação do Ministério da Saúde é que, nesse caso, se não houver realmente outra forma, né, aqui, a paciente aqui, no caso, ela poderá sim ser vacinada. Nesse caso, ela vai precisar suspender o aleitamento materno, tá bom? Se ela suspender, né, se ela aceitar, porque a gente precisa comunicar ela, informar ela que a vacina da febre amarela, ela é feita, a idade mínima para a criança receber é os 6 meses de idade. Então, o filho da Carla tem 4 meses, ela não está na idade ainda de receber, né, a vacina da febre amarela, tá? Mesmo porque ela está amamentando, né, está amamentando a criança. Então, nesse caso, o aleitamento materno, ela vai receber a vacina, se assim desejar, mas aí ela precisa suspender o aleitamento materno por, tá, preferencialmente por 28 dias após a vacinação. Então, essas são as orientações do Ministério da Saúde. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D. Nessa próxima questão, uma mãe leva seu filho de 9 meses com esquema de vacinação correto para a idade para receber a vacina indicada para esta faixa etária. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a referida criança deverá receber nessa idade a dose única da vacina. Então, né, a gente sabe que aos 9 meses de idade, a criança, ela vai receber a dose inicial da vacina contra a febre amarela. Então, analisando o tempo, o período e o ano, né, dessa questão, a nossa alternativa correta aqui é a letra A, que é a vacina contra a febre amarela. Até porque não seria BCG, né, gente, porque BCG é o nascimento. Contra a hepatite A é na idade de 15 meses. Tetraviral também, 15 meses, segundo o calendário da criança. E a hepatite B, a gente tem a idade inicial da criança, que é lá o nascimento junto com a BCG. Na nossa análise, a gente saberia que é a vacina contra a febre amarela. Até porque ela era a dose única, né, a partir de 9 meses. Mas a gente sabe que hoje, 2022, a gente tem um reforço da vacina febre amarela a partir dos 4 anos de idade, tá bom? Só atualizando aqui, porque é uma questão de 2019. Nessa próxima questão, né, sobre a vacina tetraviral, é utilizada na prevenção, controle e eliminação das seguintes doenças. Quais são as doenças, então, que a vacina tri-tetraviral, ela previne? Alternativa A, hepatite A, B, C e D. Lembrando que a tetraviral, né, é uma vacina que previne 4 doenças virais, por isso que é tetra. Alternativa B, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, né? Então, nós temos aqui a nossa resposta correta, porque a tetraviral, ela previne, né, as 4 doenças virais, que são essas. Então, nossa resposta correta para essa questão é a alternativa B. Obrigada a todos que ficaram até o final dessa aula. Aproveita, curte, deixe seu comentário também. Se você achou esse conteúdo relevante, deixe seu comentário, deixe o seu like, faz a sua inscrição se você ainda não é inscrito, para que você possa receber e ser notificado das nossas próximas aulas. Então, aguardo você na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.